Olha lá, vai, bota o vídeo pra nós, você que manda. Olá Caio, olá Braulio, boa tarde. Aqui fala de novo a Thalita de Niterói. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por vocês terem me respondido da outra vez e dizer que eu já estou lendo o livro Sem Barganhas com Deus. E hoje eu queria que vocês me ajudassem com uma outra questão. Eu sou cristã, embora nesse momento não esteja frequentando nenhuma igreja, e a minha irmã é um bandista. E o que existe entre nós duas não é respeito, não é tolerância, é amor, de verdade. E é com muito amor que a gente sempre conversa sobre as nossas religiões, sobre a nossa fé, por que nós cremos no que cremos e por que é diferente. E com ela eu aprendi uma palavra que eu não conhecia, que é animismo. E ela tentou me explicar o que é e como que eles reconhecem isso no meio deles e me pareceu um conceito bastante familiar, embora eu não tenha entendido totalmente. Eu acho que eu já vi isso acontecendo dentro da igreja. Então, o que eu queria, como eu vi um vídeo antigo seu e você gritava com a benguela na mão, isso é animismo! Eu pensei, poxa, acho que o Caio pode me ajudar a entender isso. Então, o que eu queria hoje é entender melhor o que é animismo e como que a gente reconhece em nós mesmos e também no outro que o que está acontecendo é uma manifestação genuína ou se o que está acontecendo é uma manifestação de animismo. Então, é isso. Obrigada, Caio. Obrigada, Braulio. Mais um beijo para vocês. Eita, Lita, querido. O Braulio vai te definir o que é animismo do ponto de vista dele. Animismo é o seguinte, mesmo quando o cara levanta cedo, já, toma um café e sai, faz uma corrida, faz uma caminhada, vai no parque. O cara já levanta animado, sol quente. Isso é animismo. 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 Aí volta, toma uma ducha, troca de roupa, pá, pega o busão, trabalhar, não sei o quê. Porque chega no serviço, o cara, o que está precisando aí? Está pegando o quê? O cara já está no auge do animismo. Já chega a arrebentar, na hora do almoço, não, pega o prato, ajuda a pessoa, volta lá no refeitório, não sei o quê, tá, volta. Aí o outro fala, vou dar uma cochilada, não, estou no animismo. Não vou cochilar, estou no animismo. Estou no animismo, né? É isso. Mas eu tenho Wikipédia aqui. O que é a tua Wikipédia disso? Essa aqui é a Braulipédia, agora a Wikipédia. Agora eu quero só te dizer o seguinte, por que você não abre, por exemplo, o Google, e leio a definição de animismo, ou algumas definições de animismo? São basicamente as mesmas e é simples a definição. Depois da definição eu te explico o resto da sua pergunta. Vai lá, Braulipédia. A primeira parágrafa aqui do Google, da Wikipédia, ela fala assim, Animismo é a visão de mundo em que entidades não humanas, animais, plantas, objetos inanimados ou fenômenos, possuem uma essência espiritual. Ou seja, as animais, as animais, por isso é que vem do animismo. As animais interferem. As animais estão presentes. E não são só animais humanas, são animais de tudo o que é animal, de tudo o que carrega um certo ânimo de vida. E em determinadas perspectivas e dimensões do animismo, isso envolve inclusive o reino vegetal. De modo que o animismo é a noção simples que, por exemplo, todo indígena tem. Qual é a espiritualidade do índio? Independentemente das variações de concepção cultural religiosa que a tribo tem ou que o grupo indígena tem, todos são, todavia, animistas. Então, nesse sentido, por que a gente chama de religiões afroameríndias? Porque são religiões que tiveram influência africana, tiveram influências americanas, nativas, indígenas, índias, ameríndias. Então, o que você tem? A macumba é essencialmente animista. A umbanda é animista. O candomblé é animista. Porque eles lidam com todos esses poderes, ânimas presentes, espíritos, que vão desde entidades humanas, sejam entidades africanas ou entidades indígenas, a manifestação de animais de diversos tipos, de modo que só vai aumentando o zoológico animista da participação dependendo do grupo. Mas é só isso o animismo. Portanto, não tem nada a ver com a espiritualidade do evangelho, querida. No evangelho, você leia o evangelho, Thalita. Leia, minha filha. Não perca tempo aí ouvindo um monte de gente. Eu sei que a mente das pessoas, de quase todos nós, está muito preguiçosa. É inconcebível a gente viver num mundo com tanta informação e não irmos nós mesmos ler, colher, entender, pensar, não entregar o pensamento para ninguém pensar por nós. A gente pensar, a gente ler devagar, concluir, entender. E quem quer ser cristão, tem que ler o Novo Testamento de carreirinha, muitas vezes, para entender o caminho, a mente de Cristo. E o que não é como aquilo, não é, já está discernido. Eu não tenho nem que fazer perguntas, eu já sei que não é. Também não tenho que brigar, as pessoas não vão se converter por causa de uma briga. Elas só se converterão se forem iluminadas ou se, na necessidade, forem ajudadas e se interessarem a saber de onde procede esse amor que as socorre em mim, em ti. Quem são esses que amam a Deus no próximo, quando me ajudam e me acolhem? É isso que pode estimular-vos a querer saber do evangelho o resto. Eu não preciso nem falar a respeito do assunto. Eu já sei como é, não é como no evangelho. O evangelho não é animista. Eu não vou me estender nisso, porque para você pode ser um conflito, mas é básico demais. Eu peço para você dar uma lida, você vai entender, minha filha. E leia o Novo Testamento, veja se tem algum traço disso. Veja se Jesus manda ficar preocupado com fantasma, com um avô que vai se manifestar, com alguma forma de guia espiritual, ou com os demônios dos porcos, ou com isso ou com aquilo. Não existe em Jesus nada disso, o mundo está limpo para nós. Ele manda ver lírios, comer o pão com gratidão, beber o vinho com alegria, andar com ação de graças. A vida está limpa, o sol é o sol, a água é a água, a existência é a existência, não tem nada oculto atrás de nenhuma árvore em Jesus. Ele nunca denunciou uma árvore como sendo uma árvore amaldiçoada, maligna, que fazia mal às pessoas, que estava carregada de espíritos perversos. Nenhuma pedra, nenhuma árvore, nenhum monte, nada. Então é óbvio que o Evangelho não carrega uma gota de animismo. Vem me ver TV, o canal é você. 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 Obrigado.